Eu sou o Tio Tepilão Então se você acha Largue sua família Filho e mulher é só despesa É mais barato você pagar pensão Tá na hora de você viver sua vida Usar uma substância aí Duvidosa, catar uns travesti Bater de carro, ser preso A vida é mais que isso Muito mais do que você está vivendo Peça demissão do seu emprego Opa, já vai tomar as dolorosas ali Pera, dando bem, já foi Peça demissão do seu emprego Faça amizade com os Noia Vai fazer viagem maluca de mochileiro Comece a andar com os caras fracassados Que vêm de hack numa Kombi Sem destino Você que está precisando se parecer Toma uns tombos de moto Perdeu uma perna O que é perder uma perna hoje em dia, né? Uma pessoa na tua idade Sem gordura no fígado Sem enfisema pulmonar Uma pessoa que não viveu Tome tendência na sua vida Esse negócio de família ainda vai te destruir, Tio Obito Saia fora dessa Então, massa, uma vez Começando o vídeo de hoje Já que vai ter um corte agora, rapaz Muita gente pedindo Muita gente com saudade De partida narrada E já estamos descendo aqui Com o Choppeder Você está ligado? Opa, que a trocação vai ser insana Agora é hora da verdade Tentei, tentei, tentei Libera a Danes Já foi, conheceu o seu título Ter no lobby Já foi deitado A movimentação do pai Está insana Fenec, cantateira Ah, mas daqui a pouco Aparece um louco de todos Agora é hora Observando Já estou observando Aqui eu vejo uma luminosidade E um tiro A melhor narração do Codimobai É essa Não tem secreto Meu pivete vai fazendo movimentação Porque o inimigo astuto Ele vem vindo aqui pela direita Eu vou flanqueando Flanqueando, flanqueando Agora é hora da verdade Tem que tomar cuidado Oh, as fumaças Falaram por mim Puxa a Snow Você está ligado, né? Fazendo aquela movimentação Aqui no choque De todos Tem que tomar cuidado Dá 4x Ei, de cantar Libera a Dano O inimigo foi só na ilusão Enquanto a lata chacoalhar Está fazendo movimentação Pinando muito Mas aí vem chegando Um botzinho por aqui Bota 4x para cantar Libera a Dano Bem, ave maria Lembrei de uma vez Uma mergulhadora Estava explorando uma área remota Quando chegou em uma ilha Ela chegou na praia Encontrou um gaúcho Que estava naufragado Fazia 10 anos Aí ela pegou Saiu do mar Com aquela roupa de borracha Perguntou Nossa, você não é aquele gaúcho Que naufragou E nunca mais foi visto? Ele respondeu Bá, guri Sim, foi eu mesmo Aí A mergulhadora falou Nossa Tem, tem, tem Libera a Dano Com a Fenec Ei, de cantar Vem, Fenec Tem Aí falou Nossa Quanto tempo faz Que o senhor Não toma uma cachaça Aí falou Nossa Faz 10 anos Que eu não sinto gosto Então ela abriu o zíper Na manga da roupa Tirou uma garrafinha O gaúcho bebeu com a vontade Secou a garrafa Lambendo os beijos Ela falou Nossa E faz quanto tempo Que você não dá uma tragada No cigarrinho Aí falou Bá, guri Olha 4x Aí Fala quanto tempo Você não toma um spray de 4x Tomou agora Falou Bá, guri Faz mais de 10 anos Que eu não dou uma tragada Então ela abriu o zíper De outra manga E tirou um cigarro Pro gaúcho Que não é tragada Só quase acabou Com o cigarro Aí a mergulhadora Foi abrindo o zíper Abrindo o zíper Principal Com a roupa de borracha Perguntou o gostei Há quanto tempo Você não diverte Engar o chão Aí falou Mais bá, guri Então não vai ter um pipi De borracha Aí pra mim, não Se você quer relaxar Em que sentido Relaxar com você Vem cá, bem Não Então coitado Tá certo Você pode Tá sendo enganado Rilaplaca Rapaz, para com essas Piadas pesadas Você vai ser cancelado Rapaz Eu tô tão triste hoje Terminei o relacionamento Atropelei um casal Vindo do trabalho Eita Vai salvar não Aqui ninguém vai salvar Ninguém é o spray Agora é hora de puxar Faz a movimentação Puxa a fenec nele Ô rapaz Raça absoluta E aí você tá ligado É Só Bala Dolorosa Seis abates Na conta dessa lenda Dessa lenda Eu lembro de uma vez Que um garoto Viu um cadeirante na rua E perguntou Você calça quanto Aí o cadeirante Pegou e falou assim Eu calço aro 18 Então cuidado Porque você sabe Você sabe Que os cadeirantes Assistem os anúncios Do YouTube Até o final Porque eles não conseguem pular Então sem mais delongas Roda a vinheta Porta aberta Porta aberta Uma bichinha recém convertida Estava indo para a igreja Nariz todo empinado Com a bíblia debaixo do braço Nisso passa um caminhão Cheio de homens Que gritam Viado Gay Queima rosca Coxa branca Boiola De repente O caminhão perde a direção Junto com essa fenec Bate num poste Explode A bicha olha Para o caminhão Pegando fogo Solta a bíblia no chão Coloca as mãos na sentença E diz Jesus Você arrasou a bicha Então coitado Porta aberta Você sabe que o canal Está crescendo Ultimamente Eu estou mais tranquilo Que pernilongo Na perna de tetaprédico Rapaz Vai fazendo a movimentação Para que? É hora de lutear É hora de puxar os mods Agora é hora de puxar o chopper Eu lembro que a noiva Ao entrar no hotel Diz o noivo querido Vão fingir que já estamos casados Há muito tempo Para ganhar o desconto O noivo falou Ok meu bem Tudo bem Então você carrega as balas Ah Deu machista Desgraçado Agora é hora da ruxada Agora é hora de pegar Esse botzinho aqui E aí hoje Só piadas pesadas Queria agradecer vocês Pelo apoio Pelo carinho Pedi para vocês colar Nas lives Bando de corno Bando de atos Bando de discípulos Do atos Que o atos Está fazendo Muitos discípulos Por aí E agora é hora Da ruxada Fazendo a movimentação aqui Que o inimigo astuto Ele é perigoso Ele vem tentando De roubar a lenda Mas a lenda nunca cai A legenda não é verdade Ele já pulou o muro Ah Mas o Ricardão Sempre pula o muro Agora é hora da verdade Joga fumaça Fumaça Falaram por mim Agora é hora de fazer Rapaz do céu Libera a dano Bem conheça Ô Santíssimo Senhor do Lobo Você foi deitado Rapaz Agora é hora da verdade Sem mais delongas Eu quero que você Coloque a vinheta aí Porta aberta Não Pensamento do dia Não erra não Pensamento do dia Pensamento do dia Vou matar um bote aí O Marcelo Estava cansado De ouvir rumores Que a sua esposa Traia Um dia Ele saiu de casa No horário de sempre Para ir trabalhar Após A esposa Dar o adeus E fechar a porta Ele rapidamente Subiu no alto De uma árvore Em frente a sua casa E ficou só olhando De butuca Um pouco depois Aparece um cidadão Mulato Forte Fica em pé Justamente debaixo Da mangueira Mangueira que cai manga Só pra vocês saberem Como se esperasse alguém Pega uma manga no chão Começa a chupar a manga Chupa a manga Pega outra E o Marcelo Lá no alto Só sacando Isso Ah Vou morrer Isso Ele abre a porta Da casa do Marcelo E sua esposa Grita Vem meu amor Ele já foi embora Nisso O Moreno Joga a última manga No chão Corre pra dentro Da casa do Marcelo O Marcelo Desce da árvore Furioso Hoje eu pego Esses dois No flaga Vou matá-los Vai no armário De ferramentas Pega um facão Entra na casa E se depara Com o mulato Com a boca No seio de sua esposa Só mamando Deliciosamente Grita o Marcelo Com a faca na mão Com o facão na mão Você vai morrer Seu desgraçado Nisso o Ricardão Tira da sua cintura Um 3-8 E aponta pro Marcelo E fala Morrer por quê? E o Marcelo responde Você tava chupando manga E agora tá tomando leite? Ah não Coitado rapaz A sua mulher pode tá sendo Servindo uma má pra outra O cara libera Para que essas conversas Você sabe que isso aí Não dá futuro rapaz Você sabe que as partidas Narradas foi Flopadas Ó a 4x rapaz Ah respeita minha 4x Você não tá ligado Você não tá ligado O quanto é difícil Essa vida O quanto a gente Tem que aguentar crítica O quanto você tem Aguentado as críticas Ultimamente Meu querido O quanto você tem Suportado Falei pra mim Mudou o ano Estamos em 2023 Mas o quanto você Tem suportado Hoje O dia que estou Narrando esse vídeo Eu perdi Um amigo Que foi vítima De um assassinato No assalto E ele era um amigo Que era trans E eu fico imaginando O quanto deve ser frustrante Da mesma forma Que é pra você Da mesma forma Que foi pra ele Passar a vida inteira Ouvindo críticas Ouvindo merda Preconceito E tudo mais Então pensa comigo O quanto é frustrante A gente dar o nosso máximo E as pessoas Não mostrarem O mínimo De reconhecimento O quanto é frustrante A gente seguir Tentar erguer a cabeça Trazer alegria Para as pessoas E você não receber O mínimo De reconhecimento Às vezes Nem tudo é sobre dinheiro Às vezes É só sobre a pessoa Olhar pra gente E falar Caralho mano Parabéns pelo teu esforço Parabéns pelo trabalho Que você está fazendo É isso que a gente Às vezes busca Na verdade O ser humano Ele vive em prol Do reconhecimento Não adianta você vir aqui Ah não Eu não preciso de ninguém A gente sempre vai precisar De alguém A gente sempre vai precisar Ser reconhecido A gente sempre vai precisar Então Se o teu reconhecimento Não veio O que eu posso dizer Pra você é Se afaste Mude Talvez você não esteja Fazendo algo Que seja bom Pra teu reconhecimento Então Pense comigo Fique com essa reflexão Que foi meio bosta Mas sempre Busque mudar Não está sendo reconhecido Talvez você esteja Fazendo errado Então agora é hora Da 4x cantar Que eu já vi agora Essa habilidade Que dá dando 300 de velocidade Ah mas agora Feneca aí De cantar É pra cima dele Nem clicou Receba as dolorosas Rapaz Aqui não tem conversa não Aqui é Ah meu Deus do céu Marcelão 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 Que vai ser pai de novo Agora olha a bomba Cuidado que explode Agora é hora da explosão Já acabou Vai fazendo a movimentação Ah eu quero falar Eu quero falar sobre o meu campeonato Vai mandando aqui Receba as dolorosas Meu querido E aí você está ligado Que eu fiz a liga das farpas Que teve aí A primeira edição Do E aí já estamos preparando A segunda edição E agora eu quero Deixar um agradecimento Eu queria Na verdade Essa questão de reconhecimento É foda né Eu lembro que o Pets Falou que não ia fazer Mais campeonato Ah que o jogo está isso O jogo está aquilo Não vou E aí conforme A gente foi denunciando Os hacks aí no canal E você que reclama Ai Essa pasta é vídeo de hacks Saiba que a gente tem limpado O que resta do competitivo O que resta aí Para a galera que faz X-treino e tudo mais Então Agora do nada O Pets decidiu Voltar a fazer o campeonato Que bom Aí tem muita gente Que veio falar para mim Ah só fez porque você fez E tal E os caras Mano eu fico feliz Do cara fazer Tá ligado Tipo é da hora Eu acho que ajuda Todo mundo 17 a bar Na conta dessa lenda Eu acho que Ajuda todo mundo Eu acho que é legal Eu não vou ficar criticando Aqui Ah fez porque eu fiz Ah mano Não está fazendo Agora igual o Bodão fez Eu não admito mesmo não Que ali foi de sacanagem mesmo Tá ligado Mas que Todo sucesso do mundo aí Para o Petrão Que o campeonato dele dê bom Sucesso para todo mundo Sucesso até para o Bodão aí Mas não fica Depois que é excluído Do meu campeonato Eu não fico fazendo Um campeonato no mesmo horário Para me queimar não Mas foi um sucesso A Liga das Farpas Foi zica Até agora Eu não faço a mínima ideia De quem ganhou Porque eu nem fui olhar Lá nos grupos Olha para você ver Como é que eu sou preocupado E para quem fica No meu Instagram Lá Ai vamos Você não tem argumento Para debater do Nerf das Doze Irmão Eu tenho um emprego Tá ligado Tipo Trabalho Eu não tenho que ficar discutindo Debatendo o bagulho de Doze Fora da Live Fora desse personagem aqui Que aqui é um personagem Tá ligado O Santíssimo O Senhor do Live É um personagem Rapaz Aprenda com os seus erros Ai de cantar Verdade mesmo Por isso agora Estou me casando com o advogado O cara Por pé Falou Meu bem Mas por que eu Ele falou Porque eu tenho certeza Que você vai me fuder Advogado Fudendo todo mundo Ave Maria Doido Vai fazendo a movimentação Puxa de carro aqui E agora Vamos procurar As lendas Opa Que a trocação Agora Ei Posso Pessente O perigo E o caos Foi deitado Agora eu queria saber Como que esse cara Fugiu dali Eu sabia que ele estava Atrás da árvore Libera dano 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 E agora Eu quero saber Como que ele vai fugir Ou alguém matou Esse desgraçado Ó Fugiu pra lá Mas o problema É que ele vai Sumir Sumiu no mundo Joguei Ou quitou Joguei a fumaça Se ele corresse Pra dentro da fumaça Eu saberia Que ele está ali E mais uma vez Lembrar a vocês Live Todo dia Horário Não sei Mas Todo dia A gente está fazendo live Live boa Tá ligado Live boa Lembrar vocês Pra vocês não publicarem Suas conquistas Publique piadas E álcool Pra que eles pensem Que você não tem futuro nenhum E não te derrete Opa Agora aí De cantar O doceiro Vem chegando Toma A explosão do Tchacabum Vem com essa doze Aí rapaz Só que uma coisa Que eu não concordo Também É a Fenec Deletar na velocidade Que ela deleta Eu não achei Aquele cacê Que assumiu Desapareceu Desapareceu Meteu um mod De um pai Que foi comprar cigarro E não voltou mais Tá ligado Não voltou mais Aliás Sobre Tchobita Explanamos mais uma vez Os hacks do menino E pra quem acha Que a gente posta Vídeos só de hack Eu queria Eu vou perguntar Igual eu perguntei Em outro vídeo Aonde vocês estavam Quando eu postava Só partida narrada Só gameplay Dica Classe de arma Ninguém queria assistir O pai Tá ligado Aí você fala Ah faz vídeo de hack Por hype Obviamente Agora é hora De eu tomar um pay Pay Tomei Já era Agora eu vou narrar Essa lenda aí Da E falou que eu não vou Voltar no regresso Mas eu nem tá de regresso Vou assistir essa lenda aí Enquanto a gente vai Debater sobre os hacks Né garotinho Aliás eu quero saber Se você já deixou Seu like Fidu uma égua Achei o cara Que tava com ele Me luteou Essa lenda Ask Joker Tive nem tempo de reação Ainda não entendo Porque tem placa Balística nesse jogo Né porque Não faz sentido nenhum Você ter placa balística E Continuar morrendo Com um tiro de 12 Mas enfim O jogo tá nisso aí Falar pra vocês A Lerquina morreu Já tomou só as dolorosas Do maluco de ordem Oden tá roubada também Né Maria Choker E É Pedir pra vocês aí Continuarem apoiando Todos os conteúdos Eu tenho Eu sou um cara Muito grato Tá ligado Se você Perceber Olhar isso aí Você vai perceber Que eu sou um cara Muito grato Então eu sou muito grato Todo mundo Que tá acompanhando Todos os conteúdos Que a gente posta React Eu não tô tendo tempo Muito de gravar partida Porque primeiro que eu não ganho Partida só do Resident Evil Faz tempo né Eu não sou bom Igual eu era antigamente Apesar que agora Todo mundo Ó o programinha Todo mundo tá usando Um negócio diferenciado Todo mundo só usa Arma roubada Classe roubada Eu odeio aquele foguinho Desgraçado Tá ligado Pode ver que nessa partida Eu joguei bem Por quê? Porque eu não achei Nenhum foguinho Se eu achei Eu não lembro Não percebi Mas o jogo virou Isso aí Agora é isso aí Que é o jogo Tá ligado É só Doze Foguinho Tá ligado Habilidade que tá Com um boost De velocidade Gigante Olha aí mano O cara tá correndo A 300km por hora Parece que tá de hack Mas Vou fazer o que né Agora essa lenda Joker Vai matar o menino Ali ó Ó que maravilha Ó Ó o dozeiro O dozeiro ele puxa Snowboard Ele vai Vai chegar perto Outra coisa Que eu Tô encabulado É Ô luco Já usou Ó de onde Ele arrancou a placa Do cara Regresso O maluco Ele foi burro Não Eu sou encabulado Como deve Então se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Até o próximo Meu garotinho Partida narrada Top Top Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Parte de R$ Obrigada Então se você gostou Chegou E The Oque Que Que Obrigado.